E a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai a lutar e conhece a dor. O que? Justa toda a fó. Boa tarde, gente! Segunda-feira, semana começando. Que delícia, sejam muito bem-vindos. O programa hoje tá massa, massa pra começar, viu? Empreendedores aí de sucesso vão dar várias dicas aí do mundo da moda, ó. Vai ser bacana, viu? Diego Virgílio, que é empresário, já está ali prontinho. E Mariana Fiaje. Falei direito, fiz até biquinho pra falar o nome dela. Todos posicionados ali pra bater o papo com a gente, ok? E você também é muito bem-vindo no 011-964-450-532. 011-964-450-532. Manda sua foto, o que você tá preparando pra semana, o que tá fazendo de bom. Não esquece da foto e de onde vocês estão falando. E tem também ela, linda, com a energia maravilhosa dela. Paula Allende, no quadro Bem Viva de Corpo e Alma, vai calcular aí o seu número, o número do boy. Data de nascimento da numerologia, pra você saber se dá certo. Se não der, aí você fala, next. Mas se der, já fica junto com o boy, ok? Está no ar pra vocês! Dias melhores! E aí E aí E aí Nós não mudamos um hábito, criamos novos. Nossa cabeça é cheia de estradas agitadas e cheias de vida. Se você não quer mais certos caminhos, interrompa o fluxo. Abra novos caminhos, novos hábitos, novas saídas. Com certeza irá te levar a novos destinos. Uma semana maravilhosa a cada um de vocês e com novos hábitos. Aqueles que levam a gente onde a gente quer chegar. Combinado? Bem-vindos! Vamos falar de assistir hoje ou vamos direto para a pauta? Vamos direto receber os meus convidados. Galera chique, gente jovem. Bem-vindos. Vamos cumprimentar sim, né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindos, viu? Vou começar apresentando aqui o Diego Virgílio, que é empresário. Especialista em ativar o potencial empreendedor e intraempreendedor das pessoas. Diego criou e patenteou um dispositivo de vedação para portas em 2015, entre outras coisas, cursos, mentorias, voltado ao mercado digital e nova economia. Não é isso? É isso aí. Bem-vindo, viu? Obrigado, querido. Quero cumprimentar você e toda a tua audiência que acompanha pelo Brasil. É um prazer estar aqui. Vamos falar de moda, de empreendedorismo, vai dar várias dicas. João, quanto tempo você tem? Tenho 31. 31. Tenho, há quanto tempo você é empresário, empreendedor? Empreendedor eu acho que eu sou desde que eu nasci. Mas empresário há cinco anos. Sim, jovem. Começou, tenho. E vamos falar com ela, que o nome é francês. Mariana Piaget, que vai comentar as tendências do verão de 2021. Ela que é natural de Campos Novos, modelo, blogueira, jornalista e atuante do mercado da moda comercial, com 10 anos de experiência no mundo da moda. Faz campanhas para marcar nacionais e internacionais. Bem-vinda. Boa tarde, Zé, tudo bem? Agradeço a oportunidade, agradeço a ser a audiência. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Um programa que mudou as tardes da nossa quarentena. Eu acho que, para mim, é uma honra estar aqui. Que bacana. Eu quero saber toda a sua carreira, como começou. O áudio dela? Tá, tem o microfone de mão, Borel? Bom, ela vai pegar o microfone, viu? Agora você chega ele pertinho assim. Depois a gente arruma. Mas fica tranquila que está linda. Vamos lá, Gio. Conta como você falou que nasceu empreendedor. Você acredita que as pessoas nascem empreendedores? Ou a gente pode trabalhar assim? Na verdade, todo mundo nasce empreendedor, mas poucos ativam, né? Na verdade, quando a gente entende que muitos são escolhidos, mas poucos se escolhem, e no Brasil a gente está precisando dessa inversão. Então, assim, ativar o potencial empreendedor é realmente despertar uma vontade de ser curioso, de descobrir novas coisas. Assim como eu fiz em 2015 com o meu produto, e depois está em distribuição. Conta qual que é o seu produto. Pode contar aqui. Lógico, gente. Fala do produto. Qual é? Ele é um vendedor de porta, um dispositivo, né? Em 2016 eu participei de Chácter em Brasil. Conheci o Apolinário, dono da Polishop. E desde então a gente teve uma relação comercial, né? Como você teve a ideia, assim? Foi esse o marco, a virada de chave da sua carreira? Cara, a virada de chave foi as mentorias que eu comecei a participar em 2015, né? Eu desenvolvi esse produto, eu estava buscando empreender, não tinha dinheiro na época, queria uma solução fácil e barata. Você é paulista? Sou do interior de São Paulo. E aí eu queria uma solução rápida e barata, e eu mesmo fui aprender a costurar, criei esse produto. Ele é um produto que não encanta os olhos, mas ele resolve um monte de problema. Ele não deixa entrar inseto, poeira, água, nada na sua casa. Então, assim, quando eu entendi que eu levava a saúde pra casa das pessoas, a parada inverteu. O problema é que no começo eu não sabia disso. E aí eu me envolvia por... Você queria criar uma coisa de sucesso ou você falou, não, eu quero um propósito pra ajudar as pessoas? Depois você descobriu que quando você empreende com o propósito de ajudar as pessoas, a coisa flui? Eu comecei tudo errado. Eu comecei porque... Maravilhoso! Assumir que começou tudo errado é ótimo. Comecei tudo errado. Eu via que todas as pessoas que tinham sucesso, ou tinham um carro bacana e tal, elas eram empresários. Aí eu quis ser empresário pra ser rico. E aí eu fiquei pobre, porque eu não sabia que pra ser rico não é só ser empresário. Você tem que ter uma série de fatores e um mindset realmente desenvolvido. E aí quando eu tava lá embaixo, eu descobri isso, me ressignifiquei e as coisas foram acontecendo. Que linda a história, tá vendo? Gostei. Vamos comentar daqui a pouco mais. Mari, e você? Como que você começou como blogueira? Você é formada em jornalismo? Não, eu fiz um curso técnico. Assim, eu comecei como blogueira brincando, no tempo que o Instagram, as pessoas usavam... Na verdade no Brasil... Quanto tempo você já é blogueira? Assim, como profissão, três anos. Mas eu tenho o Instagram desde 2013, mais ou menos. E eu viajei pra fora do Brasil... Pronto, foi? Pra os Estados Unidos. E aqui no Brasil, quase ninguém conhecia muito do Instagram. Era muito pouco. E eu comecei a usar pra editar fotos. E aí eu gostava dos filtros que tinha, né? Que eram ruins, que hoje eu acho ruim. Hoje a gente não vive sem filtro, inclusive, né? Exatamente. E aí eu comecei a brincar de editar. E comecei a colocar hashtags. E aí eu lembro que foi uma coisa assim, muito marcante pra mim. Eu tive 100 likes numa foto. Que hoje seria, sei lá, 10 mil likes. Eu falei, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Aí eu comecei a fazer divulgação de graça. Porque assim, hoje em dia tá muito comum, né? Se você for ver, hoje muitas pessoas estão trabalhando como digital influência. Eu acho isso legal. Tem a parte boa e tem a parte ruim. Mas na época que eu comecei, eram poucas as meninas que estavam. Era a Tassia Naves. Essas meninas que hoje... Top 5. Top 5, né? Mas assim, eu sempre acreditei no meu potencial. Eu falei assim, se elas podem, eu posso também. E comecei a brincar. E aí eu pegava as roupas de graça, não cobrava nem nada. Hoje, tipo, todo o meu Instagram, ele é da área comercial. Tudo que eu estiver fazendo ali, vai estar... Você fez isso sozinha ou alguém te ajudou? Sozinha, Gisele. E como que você ligava pras marcas? Oi, tudo bem? Me empresta uma roupa pra fazer uma foto? Até assim, eu ainda não tenho uma assessoria firmada. Às vezes alguém faz pra mim, mas é eu mesmo mando. Bem assim, como é que eu vou te falar? Uma forma orgânica. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu trabalho com isso e tal. Você assumia que era você mesmo? Porque muita gente... Não, eu assumo. Eu não sei mentir. Porque se for mentir, eu me engano, eu me enrolo. Então não dá. Ó, por exemplo, eu até fiz questão de usar uma roupa de uma marca que foi uma das marcas que me ajudaram no começo, sabe? Eu mandava mensagem pra eles e falei, olha, eu gostaria... Eu tô indo viajar, vocês têm interesse em fazer foto? E como eu sempre viajei muito pra fora, um dos meus hobbies é viajar. Eu levava as roupas e aí eu participei de um Paris Fashion Week também, que foi uma coisa que marcou muito a minha vida. E você mesmo, então, você ligava e pedia e falava, ó, eu tiro a foto pra você, você me empresta a roupa. Você me dá a roupa, né? Me dá. Porque alguma coisa eu tinha que ganhar. Tipo, eu não cobrava o dinheiro, mas... Alguma coisa eu tenho que ganhar, querida. É, hoje em dia já não faço mais permuta. Tá. Hoje em dia eu só... É tudo no cash. É, né? Por que quem vai pagar essa blusinha? É. Não dá, né? A permuta não paga a conta. Não paga a conta, né? Alguma coisa sim, dá pra fazer, mas não dá. Mas assim, eu sempre tive esse desejo, essa vontade. Desde criança eu sempre fui meio diferente da minha turma, sabe? E queria empreender, queria ir, tinha que ser no ramo da moda. Não, da moda, sempre foi moda. Olha, pra você ter noção, tem uma história muito curiosa da minha vida, que eu fui pra um colégio agrícola. Ela e agrícola. É, tudo a ver, né? E aí eu cheguei lá e eu não gostei do uniforme. Aí você foi mudar. Eu peguei e falei pra minha mãe, eu não vou usar isso daí. E deixaram você continuar na escola? Você não tá entendendo, a minha mãe... Foi expulsa ou não? Não, a minha mãe trabalha com isso, né? A minha mãe também tem empresa de uniformes e tal. E aí eu fui, as meninas do terceiro ano foram lá e me denunciaram, é claro, né? Como é que eu tava fazendo aquilo? Aí cheguei na diretoria, a diretora olhou pra mim e falou assim, olha, mas eu gostei desse modelo, eu acho que você teve uma boa ideia. Eu falei, então, então é o seguinte, a partir de agora só a minha mãe pode fazer, né? Só a empresa da minha mãe, né? Maravilhosa, já colocou a mãe, já jogava. E aí foi assim, dessa forma que eu... Que bacana. Tá bom. Voltamos pro Diego, vai. Eu quero entender lá do início. Aí você foi, abriu sua empresa, quebrou. Por que você quebrou? Porque eu não sabia precificar, não sabia nada de negócio, eu só queria, né? Nessa vibe. Queria ficar rico. É, a vibe era essa. E aí deu tudo errado. Quando eu entendi que a culpa não era do governo, a culpa não era do sistema, não era da minha família, que não nasceu empreendedora, não era de ninguém, a culpa era minha, e tomei uma decisão e não sabia o que tava por trás daquela decisão, eu comecei a passar, a investir em cursos, em treinamentos, em mentorias, em imersões, masterminds, enfim, uma série de coisas. E aí... Olha, você fez cursos de mentoria, você foi trabalhar o autoconhecimento pra poder se conhecer, tá vendo? Se trabalhar. Se esconde. Que bacana, pra você descobrir o seu potencial, pra liberar o seu potencial e trabalhar as suas fraquezas, que a gente tem também, né? É, quando a gente entende que a gente tem uma série de trilhos neuronais, né? E quando a gente conecta com pessoas diferentes, por exemplo, hoje eu tô criando novas, conheci vocês duas, já aprendi um pouquinho, legal que ela falou aqui uma questão da moda, que nasceu como uma coisa empírica da família, que ela levou como uma coisa natural pra escola, e quando a coisa acontece naturalmente, flui. É, e quando eu cheguei no colégio, é claro que as pessoas olhavam e falavam assim, o que você tá fazendo aqui, né? Ó, coloca o mic perto da boca, que o... Quando eu cheguei no colégio e as pessoas me viram lá, elas falavam assim, o que você tá fazendo aqui? Porque, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas aí, eu não, eu não, eu finalizei o colégio, mas não me formei, né? Eu vi que aquilo não era pra mim. Colégio agrícola. Colégio agrícola. Olha que tava lá na sua vida, hein? Tava, né? Já tava há muito tempo. E aí, o engraçado foi que, depois, passou um tempo, eu fiz o coach também, acredito muito nisso, que a gente se auto-sabota, porque o momento que a gente culpa o mundo e esquece que nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, vocês acreditam que ter auto... Vocês estão aí em casa assistindo agora, a gente tá falando sobre empreendedorismo, moda, jovens empreendedores. Mas, vocês acreditam que ter auto-responsabilidade faz toda a diferença? É, na verdade, isso é até um dos sete princípios, né? Que a gente tem que ter na vida. Auto-governo. Quais são os sete? Auto-governo, auto-responsabilidade. Primeiro, fala devagar. Gente, anota aí os sete princípios pra ser empreendedor de sucesso, é isso? Você dá curso também, não é? Dou curso. Aí, que bacana. O primeiro? Auto-governo. Auto-governo. O que é auto-governo? Auto-governo é você comandar suas ações, você ter auto-governo das suas ações, você não ser, assim, manipulado. Por exemplo, hoje a gente vive um troço que chama tecnocracia. Tecnocracia? A ditadura da tecnologia. O celular, ele é sexy, você quer usar ele a todo momento e... Ele faz parte do seu braço, gente. Vocês são, sem todas as horas que querem pegar o celular e ficam assim, mas pra nada. Eu não consigo ficar assim. Exatamente. Tem que ter mais doença, né? E até um dos cursos meus que eu falo, assim, na internet, ou você é o produtor ou você é o produto. Se você tá numa rede social de graça e você não pagou pra estar lá, você é o produto. Ou seja, estão vendendo você lá dentro porque tem um monte de gente ganhando dinheiro e entendendo como funciona aquele jogo. Então, assim, quando você entende isso, você tem o auto-governo. Você fala, não, esse produto realmente eu preciso, esse aqui eu não. O cara que não tem auto-governo, ele sai comprando tudo. A menina que não tem auto-governo, sai comprando tudo. E na hora que vê, não precisava daquilo. Eu não tive auto-governo no começo da minha empresa. Gente, adorei. Vou anotar tudo aqui. Auto-governo. Gente, vai anotando aí, vocês de caso. Aproveita. Usa, né? Essa segunda-feira maravilhosa que é dia de começar um projeto, um sonho, um objetivo. Enfim, aproveitem essas informações que ele tá no curso, tá dando aqui pra gente. Ó, auto-governo, né? Ou você governa, é governado. Exatamente. Gostei. Segunda. Isso tem ver com a mente, né? A gente tem três fases, que é a mente, corpo, mente e espírito. O auto-governo é você comandar a tua mente, porque senão ela te comanda. E aí vai. É difícil, né? É difícil. A mente, acho que é o mais desafiador, né? Você ter o controle da mente, você já entendeu quase tudo da vida, né? Eu acredito muito nisso. Não sei se você acredita nisso. Que a gente colocar um negócio... Mas o que é ter o controle da mente, gente? Pensamento positivo. Eu assisti um filme que mudou a minha vida, que chamou Segredo. Li o livro também. É, gostava também. E assim, algumas situações já aconteceram comigo. De eu pensar positivo e dar certo, e de eu pensar negativo e dar igual eu pensei. Então, tipo... Mas a gente não consegue comandar os pensamentos, é. Dá pra dar uma demonstrada. O pensamento vem, aquele infeliz, vem lá. E hoje tá chovendo, vai ser terrível, é frio, tá calor, o ar não tá funcionando. Na verdade, tudo é hábito, né? A partir do momento que você entende que você tá tendo... A gente leu sobre isso no começo do programa. Você leu sobre isso? Muito massa. Quando você entende que você tá tendo um pensamento negativo, isso pode ser reflexo de algo passado. Porque acontece, quando você tem um DNA, certo? Tua mãe e teu pai tiveram um DNA. São crenças, né? Não veio só a parte celular, veio a parte energética também. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Então, assim, você repete crenças e padrões que teus pais, teus vós, até cinco gerações pra trás repetiam. E como quebra padrão? Como que você quebra padrão? Novas atitudes, conectando com novas pessoas. Entendendo que quando aquele padrão vem, você tem que dominar sobre ele. Como que você domina? Você, por exemplo, faz uma mentalização, como eu bem colocou aqui. Você projeta o teu futuro na tua cabeça e torna aquilo realidade. Tu chegou a fazer coach? Não. Não? Olha, conversando. Vai conversar aí, gente. Fica à vontade. Desculpa, gente. Não, fica à vontade. Eu adoro interagir os convidados. Não, porque ele tá falando, eu tô... Tu fez coach, não. Coach é maravilhoso. Ó, vou te contar. É, eu fã pela minha vida. Sério? Ó, conta pra mim. Já indicou o segredo, o livro, o filme. E o coach. Né? E o coach. Então é isso, gente. E tem mais, vai. Auto-governo, segundo. Auto-responsabilidade. Auto-responsabilidade. É você assumir a sua vida, que os seus atos é a que faz a sua vida. Exato. Ninguém tem culpa de nada. Você escolheu fazer isso, é isso? É isso assim também. Ouviu, gente? Gente, vocês escolheram fazer isso. Sim, que é feio. Vocês escolheram fazer isso. Então assuma a auto-responsabilidade. Não é o governo, não é o clima, não é a mãe, é o pai. Assuma as responsabilidades, certo? Uhum. Auto-governo, auto-responsabilidade. Mordomia. O que é mordomia? Ai, mordomia, todo mundo gosta, vai. O que quer dizer auto-mordomia, gente? Mordomia quer dizer você cuidar das coisas como se você fosse um mordomo. Ou seja, você ter cuidado, por exemplo, eu tenho cuidado e carinho por ela. Tenho cuidado e carinho por essa taça. Alguém que trabalhou, pessoa que tá aqui. Tenho cuidado e carinho por você que tá, não sei se é bem, aqui. Que legal isso. Então isso é mordomia, entendeu? Tem que ser cuidada de todas as coisas, de todas as pessoas, né? Cuidar de tudo como se estivesse cuidando pra Deus, entendeu? Mais ou menos isso. Que maravilhoso. Ó, vou voltar aqui. Tá profundo esse papo, não tá? Não sei, né? Gente, pode poder sentar aqui no show e continuar. A gente já vai voltar aqui com vocês, mas agora eu tenho um recado importante. Gente, vem comigo. Eu vi você na novela, é você? Sou eu na novela. Me assistam às seis da tarde, Flor do Caribe. Eu conheço essa moça linda. Leica, bem-vinda. A gente tem um recado importante, não tem? Vamos falar de um recado importantíssimo. Ó, muita atenção agora. Rugas, celulite, flacidez, gente. Você não quer isso pra você, não é mesmo? Então, ó, preste atenção no recado do colágeno hidrolisado da Natural Top. Gente, é maravilhoso. Primeiro, eu vou te falar uma... Só vou te fazer uma pergunta. Você não toma colágeno ainda? Colágeno é tudo de bom. Eu tomo, gente. Passou dos 30... Precisa. Você ainda tá novinha, né, querida? Não, ó, mais ou menos. Agora, quando você passar ali dos 40, de todos os 100, se você não tomar colágeno, sabe o que acontece? Você vai fazer assim, ah, você vai subir uma escada, parece que você não consegue, tem que segurar. Pra descer também fica difícil. Gente, fica tudo pior. Por quê? A gente perde a elasticidade, brilho da pele, aquelas rugas de expressão, sabe aquelas marquinhas que a gente tem de expressão? Aqui, aqui, aqui. Não adianta. Tem que ser de dentro pra fora. E é isso que o colágeno hidrolisado faz. A gente tá falando da Natural Top, que é maravilhosa. Eu conheço essa empresa há um tempão. Então, quero muito que você pegue o telefone e ligue, porque o colágeno, a partir dos 25 anos de idade, nosso organismo já não produz mais. 25 anos, né, gente? 25 anos. Gente, a gente ainda é um bebezinho, já começa a não produzir. A perder, gente, é. Então, a gente faz o quê? Repõe, olha. Olha como a cápsula dele é pequenininha. São duas cápsulas por dia. Duas é bastante? Duas. Duas. Não precisa tomar mais. Tem um horário específico, tipo café, almoço, já? Eu gosto de tomar as duas juntas na hora do almoço. Na hora do almoço. Tem gente que toma uma na hora do almoço, outra na janta. Eu já gosto de tomar as duas juntas. Posso tomar no café da manhã, que a gente já ficou livre? Pode. Pode tomar no café da manhã também. Aí, o que você faz? Você tomou as duas cápsulas, garanto pra você, seu cabelo tá quebradiço, tá caindo. Ah, seu cabelo tá fino. Sabe quando começa a ficar ralinho? Não cresce direito. Ah, é colágeno. Colágeno. Gente, colágeno é bom pra tudo. Ele fica muito mais forte. É excelente. Ricardão tá vindo cobrir a solução do seu problema? Seu cabelo vai crescer agora, Ricardão. Ó, 0800 777, tá aí, ó. 5667, tá na sua tela. Liga, aproveita. A gente tem um tratamento diferenciado na Natutop, tá? Você vai ligar. Primeiro você vai se tratar. Você só paga no mês que vem, tá? Isso mesmo. Você pode pagar no cartão, no boleto, dividir até 10 vezes. Tem mais. Frete grátis pra todo o Brasil. E ainda mais. Você vai ter um tratamento ali, ó. Sabe, a pessoa vai te ligar pra perguntar como você tá. É um tratamento VIP, realmente. E ainda tem presente, que é um presente, que é a porta cápsulas pra você deixar suas cápsulas do colágeno lá dentro. Vai ficar tudo organizado, gente. Então, ó, ligue agora. Qual o telefone? 0800 777 5667. Tem que cuidar da saúde, viu? Natutop, sua saúde é a nossa prioridade. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tá linda, como sempre. Volte outras vezes. Adorei, tivê na novela. Vamos ver. Assiste lá, Zuzu. Vamos voltar aqui com os meus empreendedores favoritos. Tô adorando, vai. Vamos relembrar. Tô aqui aprendendo, viu, com vocês. A gente tava falando... Gente, pra quem ligou agora, a gente tá falando com os empreendedores aqui, o pessoal da moda, a blogueira também, que virou, né, blogueira com pensamento positivo, trabalhando os pensamentos, autoconhecimento. E ele tá dando algumas dicas, algumas técnicas pra gente empreender e ter sucesso, né, que é o que todo mundo busca, né, começar uma coisa e terminar. Então, a gente falou do autogoverno, autoresponsabilidade, a mordomia, que é você cuidar das coisas, cuidar... Isso aqui alguém fez, eu vou cuidar com carinho, viu, Jaquizinha? Foi a Jaquizinha, o bigode que fez, tô cuidando com carinho das fichinhas que vocês fizeram. O copo, alguém fez esse copo? Eu gostei disso, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E as pessoas também, né? Fala no microfone. E as pessoas também, alguém, você tratar com as pessoas com carinho também, porque alguém fez elas. Sim, e a pessoa tem uma história, tem uma... Gostei disso, achei bem bonitinho. Quarto, já falei? Não. Nós iríamos pro quarto agora. Qual que é o quarto? Mas quem quer saber mais, me segue. Mas já vem, antes da gente começar o quarto, você dá um curso sobre isso, é? É, na verdade, assim, foi uma coisa muito louca. Eu tive a indústria, né, que foi lá de 2015, que eu participei do chá, Shark Tank e tal. E aí disso... Esse é o programa, gente, que tinha... Shark Tank Brasil é um programa que, enfim, é um programa de investimento. Você vai lá e tem que convencer os investidores a acreditar no teu produto. Você ganhou, você participou, você ficou em que lugar? Eu participei, não ganhei, me ferrei. E aí, só que eu não desisti. Eu fui atrás do dono da Polishop, do Apolinário, até eu conseguir. Sabe o que é bacana, hein? Você te conhece há pouco tempo, acabei de te conhecer. Você fala o tropeço, né, que você dá. As pessoas têm mania de falar só as coisas boas. Ah, foi fácil, eu virei empreendedor, eu era assim, essa... Não, você fala, eu caí, me quebrei, levantei, não desisti. Isso é fundamental. Eu fiz um evento agora no Allianz Parque, faz umas duas semanas. O evento se chamou Arrasta Pra Cima. Ah, o Arrasta Pra Cima. É. Maravilhoso. Eu com o meu sócio Jonas, né, nós dois produzimos o evento. E nesse evento eu brifei todos os palestrantes, assim, gente, fiquem à vontade, a casa é sua. Mas eu não queria um evento que as pessoas falassem as histórias de sucesso. Eu acho que a história de sucesso é muito particular. Você tem a sua, ela tem a dela, eu tenho a minha. Agora, os tropeços, as falhas, os fracassos, elas são muito iguais. E os palestrantes falavam sobre o quê? Cara, cada um, foi uma doideira, assim, esse evento, né? A gente teve pessoas, desde da área espiritual, na verdade, a gente tinha quatro grandes vertentes, né? Espiritualidade, solidariedade, porque a gente deu uma parte dos ingressos para uma ONG da África, que estava precisando muito, que é a Fraternidade Sem Fronteira. A outra vertente, marketing digital, que é uma vertente que eu ensino muito, como entrar no mercado digital. E empreendedorismo, de uma forma geral. Então, tinha esses quatro pilares. A gente tinha desde meditação, até empreendedores ferozes. Eu sempre falei, gente, as pessoas... A gente que gosta tinha que ter ido nesse... Foi sensacional, tivemos pessoas, blogueiras, enfim, foi muito legal, foi muito bacana. Sua família te apoiou ou você teve que seguir sozinha? Não, minha mãe sempre apoiou. Mas, assim, ela apoiava, mas é que nem ela falou assim pra mim, ela nunca teve medo de eu fazer algo errado. Mas também, eu não sei se eles acreditavam que eu ia conseguir chegar tão longe. Só que eu sempre falei pra eles, assim, eu tenho um sonho e eu vou atrás. E seu sonho era ser blogueira? É, na verdade, meu sonho é trabalhar na televisão, né, Gi? Mas o que você quer fazer na televisão? Alguma coisa, tipo, falar sobre moda. Pra mim, tudo remete à moda, né? Você quer ter um programa de moda, é isso? Não, não um programa, quem sabe um quadro no seu programa. Não, não negocia, bebê. Já, já, sem esse negócio, não tem problema. Você viu que empreendedor não perde tempo, né? Não. Mas empreendedor é oi, ela é. E assim, ó, uma coisa que ele tava falando, só pra complementar o que você tava falando, eu acredito muito assim, que na zona de conforto nada acontece. Se eu tivesse ficado na casa dos meus pais, eu ia ter uma vida normal. Hoje você não mora na casa dos seus pais. Não, não, mora em São Paulo. Mas assim... Mora sozinha? Sim, sozinha. Se eu ficasse na casa dos meus pais, eu ia fazer uma faculdade, não desmerecendo, né? E tudo bem também. E tudo bem. É uma escolha, né? Porque assim, as pessoas, elas julgam muito, assim, sabe? Ai, mas você não fez isso, mas você não fez aquilo. Mas elas querem te perguntar se você é feliz no que você escolheu. É, lógico. Nas suas escolhas. Uau. Mas é verdade. Tá gostando, né? É, tipo assim, ah, mas você nunca... Por exemplo, assim, ah, eu tenho mais de 30, não. Tem que fazer alguma parada, tipo, moda com propósito. É, eu tenho pensão nisso, porque depois a gente pode conversar e fazer um projeto aí. Claro. Se vocês quiserem, eu fico aqui, vocês podem conversar. Não, Gi, não. Mas eu acredito que tudo na vida tem propósito e a gente não tá aqui por acaso. E o que você faria, assim, pra trazer a moda com propósito? Por que você acredita? Porque eu acredito que a moda, ela nada mais é que empoderamento, né? Uma mulher... Eu trabalharia mais no meio feminino, porque é onde eu entendo melhor, né? Eu acho que a mulher, quando ela vai comprar uma roupa, ela vai se empoderar. Ela vai se sentir mais bonita. Ela quer se sentir linda, poderosa. Ela vai dizer, meu Deus, esse vestido eu vou usar num local e tudo mais. Então eu acredito na moda, mas como ele falou, propósito, empoderar mulheres. Sei lá, eu acho o máximo aqueles programas de televisão que você pega uma pessoa X e vai lá e mostra que dá um banho de loja e mostra outra versão, sabe? Mas eu acho que as pessoas têm estilos também diferentes, por exemplo, você fala Sim, mas você tem que respeitar o estilo da pessoa. Tá. Só que assim, ó, nesse... Nessa... Eu estudei, eu fiz Instituto Marangoni em Paris, né? Fez o quê? Instituto Marangoni. O que é o Instituto Marangoni? É uma das faculdades de moda mais... Bam, bam, bam. Do mundo, né? E lá nós tivemos um trabalho, onde nós fomos pra um bairro, eu fui pra uma rata e... Ai, meu Deus, enfim. Um bairro... Um bairro X lá, que agora me deu... Tudo bem, daqui a pouco você lê. E aí, o que aconteceu? Eu olhava pra uma pessoa e eu tinha que dar pra ela uma outra forma de se vestir, mas respeitando a moda francesa, que é diferente da moda brasileira. Qual é a diferença da moda brasileira e da moda francesa? O brasileiro é muito... A nossa é muito too much, né? O brasileiro é too much? É, tanto que o meu professor, juro por Deus, ele falou pra isso pra gente. Jura? Ele olhou pra nós e falou assim, eu não sabia... Tô too much hoje, gente. Botei um batonzinho claro. Se você vê alguém usando brilho, por exemplo, é latino. Eu adoro. Eu sou mega latina, eu amo brilho. E assim, a francesa, por exemplo, ela não compra dez bolsas, ela compra uma, né? Eu não compro nem meia, amor. Mas então, mas elas são assim, elas não vão usar roupa colorida. Agora tá, né? Como? É. Que é uma forte tendência do próximo. Boa, você vai falar as tendências agora de 2021, inclusive, né? Sim, eu vou falar alguma coisa. Tá. No intervalo, então, a gente vai mostrar as tendências de 2021. Vai saber dos pilares mais. Mas as pessoas vão comprar seu curso, porque tem que se aprofundar. Eu vou entrar nessa, hein? Aqui é só uma parcela, entendeu? Eu quero entrar nesse curso aí. Então a gente já volta, a gente vai pra um rápido intervalo e volta já, já. Aguenta aí, gente, o assunto tá interessante. Pra uma segunda-feira, então, é o que vocês estão precisando, ok? Vai e volta. Beleza? Beleza? Pra vocês, e hoje recebendo o Diego Virgílio, que é empresário, e Mariane Piaget. Piaget? Piaget? Piaget. E é blogueira. Bom, a gente tá falando sobre empreendimento, pilares, como ter sucesso na vida empreendedora, na moda, nos sonhos, objetivos. E agora vamos falar das tendências 2021. Não é isso? Temos fotos, vamos mostrar tudo pra vocês aí, ó. Dias melhores também é moda, minha gente. Mar, vai falando lá. O que é isso que tá passando na tela agora? Então, a moda desse ano, do verão 2021, vai remeter muito aos anos 90. Então, vai vir aquelas peças mais coloridas, o tie-dye, as calças, vocês podem ver que elas vão estar mais restas. E também tem um outro fator que a gente... Porque isso daqui já tá... Essa manga ciganinha que fala, né? É. Vai usar também. Eu adoro coisas coloridas. Essa tendência, isso aí a gente já sabia que ia acontecer. Dois anos atrás, a gente já sabia que ia voltar os anos 90. O que nós não sabíamos é que nós íamos viver uma pandemia. Olha que linda, eu adoro. Então, as cores, vai ser muito o rosa, cores vibrantes, violeta, aquele menta, o verde menta, aquele verde bem clarinho, maravilhoso. E assim, como nós não sabíamos que ia viver uma pandemia, tudo teve que mudar, né? Nós estávamos com... O que mudou? As tendências são as mesmas. Mudou, mas aí entrou o Simple Life, que é o quê? Como a gente ficou muito tempo dentro de casa, nós queremos agora conforto. E você pode ver... Coisas naturais que você estava comentando, né? Coisas naturais, é. No próximo vai passar ali. Olha que lindo! Simple Life. Eu adoro. Tudo tecidos mais... Vestidos fluidos, assim. Os saltos não vão ser muito altos. Saltos mais médios, ou então mais grossinho embaixo. Olha o que eu estava falando. Ó, natural. É tudo lindo, gente. O conforto vai ser a frase... Quem dita a tendência? Eu acho que assim... Por exemplo, isso que você... De onde você tirou isso? Como que você estudou? A Europa, assim, ó. O berço da moda, da sofisticação é Paris. Por mais que pensem que é Milão, não. É Paris. Não é Milão. É dali que vai saindo as tendências. Mas assim, quem dita as tendências hoje são os blogueiras, né? Porque você pode ver, nós usamos e o pessoal quer usar. Você vira a tendência. E quem é copiar. Mas eu acho que assim, é... Eu estava te falando. Como a gente ficou muito tempo em casa, as pessoas valorizaram mais o nosso ambiente familiar. E o conforto, né, gente? Exatamente. Porque antes você tinha lá, às vezes, uma sala maravilhosa, mas você nem aproveitava, porque você ficava o tempo todo fora de casa. É verdade. Então a moda vai vir muito mais dentro disso daí. Temos mais fotos ou acabou? Acabaram as fotos. Tá bom quente? Ai, isso aí é o que agora? Ai, que lindo. É natural, é o que eu estava te falando. Olha os saltos. São coisas que remetem à natureza, é isso? Exatamente. Mas tudo que remete ao seu lar, como nós ficamos muito tempo, só que isso mudou depois da pandemia, né? Porque não estava no script. Não estava no script. Exatamente. Entendi. E agora, então, a gente vai usar o que é isso que está passando ali? São as saias... É. É midi que fala? Midi. Mas assim, tudo tecido fluído, sabe? Foi esse vestido. Coisas mais... Fala se não é maravilhoso a gente ficar com uma roupa confortável, ainda belíssima. Eu gosto de conforto. Esvoaçante. Eu amo assim. Tênis, vai usar muito também, né? É, os tênis também. Já veio, né? Já veio. E cores mais vibrantes, porque a gente já viveu um momento muito escuro, né? Então agora vai ter... Ai... Mari, você acha que com a pandemia as pessoas... A moda vai ter um lugar diferente? As pessoas estão repensando na moda? A gente estava falando sobre a compra do consumo, comprar sem precisar. Você acha que agora a moda está tendo que se reinventar por isso? Vai sair... Hoje vai... Eu até estava lendo sobre isso. Bem curioso você me perguntar. Que o fast fashion está diminuindo e vai ficar mais slow fashion. Porque as pessoas estão comprando menos e valorizando mais. Elas não vão mais, por exemplo, numa loja de departamento e vão comprar 10 peças. Elas vão comprar uma e vai valer por isso. É o valorizar. Vai pensar muito, assim, no consumismo, né? Eu espero que, assim... Eu não acredito que a pandemia vai mudar as pessoas. Porque a gente muda, né? Eu acho que... Não que a pandemia vá mudar. Mas ela já mudou a forma que a gente veio pensando. O autoconhecimento, a necessidade do propósito. Valorizar sua família, valorizar seu lar. Eu acho que tem muito... Valorizar esse momento que a gente está vivendo. A troca, as conexões que a gente acabou de fazer, que a gente está fazendo. Com certeza. Eu falei esses dias no meu Insta lá. Que a galera adorou. Que eu acho que na pandemia... Eu acho que não tenho certeza. Na pandemia vão sair três tipos de pessoas, né? Vão ficar muito nítido. Que as pessoas que são proativas, as pré-ativas e as reativas. As pré-ativas são pessoas que construíram base em rocha firme. Ou seja, elas já tinham algum negócio, alguma coisa. Principalmente no digital. E elas se prepararam para esse momento. E elas estão nadando de praçada. Para mim, tirando, lógico, o fato das mortes e tudo o que aconteceu. Foi o melhor momento empresarialmente da minha carreira. Então... Sério? É, para ela também. Porque todo mundo começou a vender na internet, né? Entendi. E nós somos pessoas pré-ativas. A gente estava preparado para isso. Ela já tem uma comunicação ali, né? Virtual e tal. Tem as pessoas proativas. Que é as pessoas que viram o circo pegar fogo. Falaram, meu, tem que ser proativa. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que fazer um curso e tal. E tem as pessoas reativas. Que estão até agora esperando o mundo voltar ao normal. Porque ele nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar ao normal. Não, o normal... O novo normal, né? O novo normal. É o novo normal, claro. Mas ajudou, assim, ó. Eu vi que a pandemia, para nós que trabalhamos no meio digital, ajudou muito. Porque eu, por exemplo, trabalhei muito mais na pandemia do que antes. Porque as pessoas queriam vender. Né? Elas queriam vender o produto. E assim, a gente teve que criar conteúdo também para o Instagram. Claro, estava todo mundo em casa e todo mundo vendo, consumindo, né? É, tipo assim, eu fiz algumas lives. Até fiz uma live falando sobre vinhos, que foi muito legal. Você entende sobre vinhos? Eu não. Então, eu escolhi uma sommelier e daí a gente bateu um papo, assim. Nossa, foi muito legal porque deu mais de mil pessoas online, assim. Que linda. E pessoas interagindo e tal. Agora, antes de voltar para minha entrevista com as pessoas exclusivas lá, que eu adorei, a gente vai falar com ele, Décio Pitinini. Que saudade, meu amor. Boa semana para você, viu? Salve, amigos. Estamos chegando para dar as notícias de hoje. Olha, a primeira delas é da Graciele Lacerda, mulher do Zezé de Camargo. Ela completou 40 anos e pediu um presente especial para o Zezé. E o Zezé deu um cavalo puro sangue para ela. Dizem que o nome do cavalo é Iate, né? Dizem que é um cavalão bonito. E a Graciele ficou toda feliz. Que bom, que bom. A gente também daqui manda os parabéns para a Graciele. Olha, outra coisa que eu também quero contar para vocês é o seguinte. Uma notícia chata, mas ontem a música brasileira perdeu um dos seus maiores defensores. Um dos seus maiores, se não o seu maior produtor. Escritor de livros, enciclopédias. Membro da Academia Paulista de Letras. Zuzza Homem de Mello. O nome dele é José Eduardo Homem de Mello. Zuzza Homem de Mello. Aos 87 anos não resistiu a um infarto e veio a falecer. É uma pena porque esse cara, o Zuzza, era sensacional. Um dos maiores defensores e historiadores da música brasileira. Que veio a falecer. Descobriu grandes talentos. Fez turnês internacionais com Milton Nascimento, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil. Enfim, gente, paciência, né? Olha, também quero contar para vocês que os amigos mais chegados da Larissa Manoela e do Leocidade comentam que a relação dos dois parece que está meio estremecida. Isso porque em três anos que eles estão namorando, eles nunca se falaram tão pouco. Os fãs estão estranhando que está faltando encontros entre eles, que é uma coisa que nunca aconteceu. Vamos esperar mais um bocadinho. E outra coisa também. A Anitta resolveu inovar e postou uma foto dela numa pose diferentona. Mas parece que não agradou muito os fãs, não. Então, algumas das postagens que chegaram foram as seguintes. Uma fãs escreveu assim, parece o peru assado na ceia de Natal. Né? Essa foto aí dela segurando o salto de sapato por trás. Outro fã postou assim, algum médico pode socorrer a nossa musa? E, finalmente, um terceiro disse, rápido, gente. A Anitta está precisando de ajuda. Bom, claro que isso são gozações dos fãs, né? E a Anitta só pode festejar que todo mundo esteja acompanhando ela. É isso que nós tínhamos para hoje, gente. Grande abraço, beijoca, tchau. Beijo da Cinha, Anitta é maravilhosa. Deixa o que diga, o que pensa, o que fala. Vamos para o intervalo rapidão e a gente já volta, ok? Com o Paulo Allende no Bem Viva de Corpo e Alma. Não sai daí, a gente volta já. Dias melhoras de volta ao vivo para vocês e chegou a hora do amor. Ah, do amor? Como assim? É, Paulo Allende, vem aqui, minha linda. Tudo bem? Tudo bem, amor? Ela vai calcular aí. Oi, gente. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vai calcular o que hoje mesmo? É a lição de vida para o amor e para os relacionamentos, para ver se dá match aí. Para ver se dá match. Então, ó, vai mandando a sua mensagem no ato 011-964-450-532. 011-964-450-532. O nome de vocês e a data de nascimento do casal. Combinado, gente? Está no ar, bem-viva, de corpo e alma. Boa tarde. Estamos de volta com o Bem-viva, de corpo e alma. E toda segunda-feira tem numerologia para você. E hoje vamos falar do amor, dos relacionamentos. Por quê? Todo casal tem uma missão, tem um propósito. Então, quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente está namorando, quando a gente está noivo, os casados, a gente tem um propósito juntos. Então, a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento que vai ajudar a falar aí qual é a missão do casal. Então, gente, vai mandando a mensagem com a data de nascimento. Eu vou fazer esse cálculo, né? Das duas datas, que é a lição de vida, para descobrir a missão de vida de vocês. E será que alguém já mandou? Ainda não? Então, vamos começar com os convidados? Olha só. Parece que já tem aqui, ó. Chegou! Eu vou calcular, então, a lição de vida do casal. Vamos lá. Eu, 6 do 12, de 1967, e ele, 10 do 4, de 1962. Eu vou calcular aqui. Enquanto isso, Gi, eu quero saber. Você já fez a sua lição de vida aí com o seu... Eu não tenho boy, amor, para começar. Então, não tem boy, não tem como calcular a lição de vida de ninguém. Estou conhecendo melhor. Vou falar assim, se não, ele vai ficar super cerrado, se estiver assistindo. Alguém aí, você tem namorada? E tem boy? Estou conhecendo melhor também. Estou conhecendo melhor também. Então, a gente não tem ninguém para calcular. Quem quer calcular aqui, gente? Vamos calcular. Quem? Ricardão? Ah, gente, fica apontando. Não tem, gente. Ninguém. Está todo mundo ruim, está todo mundo no mesmo grupo. Como que é? Você precisa do nome e a data de nascimento. Gente, vai mandando. É o momento de vocês terem, para vocês saberem se está certo com o boy. Se não, você já bota aí para o final da fila, entendeu? Manda o seu nome e a data de nascimento. Sua e a dele. Se vocês são casados, saber a lição de vida de vocês. Não é isso, Paulinha? É isso mesmo. Olha só, acabei de calcular aqui. Então, ela deu lição de vida 5, que é o número dos comunicadores, das pessoas que adoram viajar, das pessoas livres, que não gostam de ficar presa, não. Então, quem tem número 5 gosta de fluir com a vida, gosta de expandir, de conhecer o mundão por aí. Então, é uma pessoa muito comunicativa, mas muito livre também. E ele deu lição de vida 7. O 7, gente, é o número que eu falo das pessoas mais reservadas. Como lição de vida, veio aprender a se conhecer melhor. Então, veio aprender a despertar aí a intuição, o autoconhecimento. Tem um lado mais reservado, mas muito estudioso também e muito buscador. Agora, a soma dos dois deu 12, que somando, a gente tem que reduzir para um dígito só, que deu 3. Então, a lição de vida, a missão desse casal, que é o 3. O 3 é o lado social, o lado alegre da vida, é a comunicação, a criatividade. Então, qual é a missão de vocês? É usar a comunicação, usar esse lado alegre, solar, que gosta de estar com as pessoas e diversão também é a palavra aí desse casal. Então, quanto mais vocês se motivarem com a comunicação, com a criatividade, com esse lado de estar com as pessoas, da diversão. Então, é isso, gente. Vocês vieram aprender a ser leve, a ser alegre e a ter diversão na vida, que é o número 3. Eu vou aproveitar aqui, gente, e vou dar um recadinho. Olha só. Lá no site do Bem Viva de Corpo e Alma, vai aparecer aí, que é www.bemvivadecorpoealma.com.br barra retiro para mulheres. É um chamado para você que é mulher. Dia 6, 7 e 8 de novembro, vai acontecer um retiro, aqui pertinho de São Paulo, no vilarejo Núcleo Consciência, que é um lugar lindo aí, próprio para grupos trabalharem o autoconhecimento. Então, eu e a Gisele Alves vamos estar conduzindo esse retiro, nesse final de semana incrível, com muita natureza, muito verde, com vários processos aí para você despertar a sua mulher interior, a sua loba, como diz a Gisele. Então, vão ter práticas de empoderamento, de autoestima, de autoconhecimento, para você que quer buscar um novo propósito, se conhecer melhor, ou somente passar um final de semana incrível, conectada com a natureza. Então, entra aí no link que está aparecendo, que é o www.bemvivadecorpoealma.com.br barra retiro para mulheres e faz a sua inscrição. Não é isso, Gi? Fala um pouquinho aí do retiro. Boa, gente! Isso mesmo, trabalhar a loba, a deusa que há em você, descobrir o seu propósito, o que você veio fazer, o que você gosta, o que você não gosta, quebrar aquela relação abusiva, sabe que você não sabe como, sair daquele trabalho que você não está satisfeito e buscar outros caminhos. Como que a gente faz? Autoconhecimento, gente, a pausa, a conexão com a natureza, que faz toda a diferença. A gente está preparando com muito carinho esse retiro para vocês, viu? Acessa lá o Bem Viva de Corpo e Alma, que a gente vai ficar muito feliz de receber vocês e estar junto com vocês nesse momento de transformação. Né, Paulinha? É isso mesmo, Gi. Tem mais mensagem, vai? Tem, eu já comecei a calcular aqui. Olha que rapidinha! Eu vou fazendo aqui porque eu tenho que calcular, então, enquanto isso, vamos perguntando aí se o pessoal tem namorado, que eu vou calcular depois, viu? Perguntei, menina, está todo mundo na mesma. Né, a Marta está conhecendo melhor o pessoal, e você, tem que conhecer melhor? Como está? Tive um relacionamento recentemente, mas hoje eu estou tranquila. Terminou na pandemia? Na pandemia. Não, se termina relacionamento na pandemia, minha gente. Eu terminei também no dia dos namorados. Não. Foi um pouquinho mais. Eu na pandemia. Vem cá, mas por quanto tempo você namorava? Muito? Aquelas que você interrogar o menino, né? A parte amorosa. Não, não foi muito tempo, foi meio rápido o negócio. Mas foi por causa da pandemia, você acha ou não? Cara, acho que foi um conjunto de fatores, né? Acho que não era para ser. Bem cedo. Calculou aí, Paulinha? Calculei. Não quer falar muito da vida amorosa, não. Todo relacionamento é um aprendizado, né, gente? Até aqueles que, eu penso assim, né, que duram pouco, ou que a gente acha que foi errado. Sempre se a gente pensar e buscar o autoconhecimento, a gente vai descobrir que a gente aprendeu alguma coisa. Então, a numerologia também ajuda. Se você está começando um relacionamento, se você quer saber qual é o propósito, é só fazer esse cálculo, que é a lição de vida. Então, olha só, gente. A Ana e o Martinho deu lição de vida 1. Então, o 1 é o número daquelas pessoas que vieram iniciar projetos juntos. Então, esse casal, ele tem uma grande tendência a começar coisas, fazer, trabalharem juntos. Tem o lado da liderança. Os dois têm uma energia muito forte para liderar, para inovar. Então, tem um lado da criação, de criar projetos juntos, de buscarem também a autoconfiança. Porque o 1 é o número da autoconfiança. Então, qual é a missão desse casal? É se jogar aí, ó, em projetos, trabalhar juntos e usar muito a criatividade e a inovação, que é a marca registrada do número 1. Então, tomando cuidado, né, que sempre tem o lado negativo, para não ir muito para o lado da arrogância, né, de um querer mandar mais que o outro. Porque o 1 tem um lado de liderança muito forte. Tá bom? Espero que tenha gostado. Vamos ver, tem mais um. Eu vou virar aqui, gente, porque eu já usei tudo. Vamos ver. Eu, é 20 do 11, mas tem que mandar, aquele de cima não mandou o ano, então vou fazer esse de baixo. Ah, tá, é o mês 20 do 11, de 77, 18 de julho de 87. Olha, enquanto eu calculo, eu vou jogar para você, Gi, você fez seu mapa numerológico comigo, né, fala o que você achou do mapa do estudo completo. Eu achei maravilhoso, acho que foi um divisor de águas da minha vida, porque a gente, né, o número quer dizer uma coisa, e às vezes, por exemplo, eu tinha o 8, né, que era o número do empreendedor. Eu vejo ela falando certo, e eu falei, mas eu não sou empreendedora. Ela falou, é, se você tem, então você é. E eu fui trabalhar isso e descobri que eu sou mesmo, gente, igual vocês. Mas enquanto você calcula, Paulinho, o seguinte, vou pegar o contato de vocês, né, saber como que acham vocês, como pode falar. Eu adorei, eu quero que vocês venham mais, a gente nem ia fazer os dois juntos e acabou dando certo, e você vê que a vida vai colocando como tem que ser, né. Começar, Mari, parabéns pelo trabalho, seus contatos, como é que faz para te achar, e volte outras vezes. Obrigada, Gi, pra mim é uma honra estar aqui no seu programa e estar do lado de uma pessoa que vibra na mesma energia que a gente estava falando, acho que isso fez fluir mais ainda o nosso papo, né. Eu vou passar o meu Instagram, que é mariane.fiaget, P-I-A-G-E-T. Obrigada, viu? E você, Diego Vergílio, empresário? Ai, você não acabou lá, eu vou ter que seguir as pessoas também. Segue lá como é que faz, né, as próximas ferramentas, ele deu só três etapas, né, não foi? Três, três dos sete princípios pra você ter sucesso em qualquer coisa. Tá bom. Seus contatos? Meu contato é diego.vergílio, V-E-R-G-I-L-I-O. Inclusive, galera que chegar por você, me mandar um direct lá, eu vou responder todo mundo hoje, hein. Ê, que bacana! Eu vou stalkear também, todo mundo. Vai dar desconto no curso? Como é que tá sendo os cursos agora? Então, eu não dou desconto, mas eu tenho bastante material gratuito, inclusive tem curso gratuito que eu dou, pra quem é empreendedor, mas ainda não tem condição de arcar. Então, eu tenho desde gratuitos até programas de 50 mil reais. Tá bom. Muito obrigada, viu? Adoro, obrigada a você. Eu queria só te fazer um agradecimento, assim, em nome do Brasil, cara, porque um programa como esse, falando sobre dias melhores, nesse momento, na TV aberta, assim, realmente é um propósito muito lindo que você tem, parabéns. E você, assim, empreendedor, moda, eu acho que no teu caso a comunicação, né, quando a gente exprime o que tá dentro, a gente manifesta de alguma forma. É a tua comunicação maravilhosa. Obrigada, viu? Sejam bem-vindos. Além de você ser maravilhosa, né? Adorei. Por falar é maravilhosa, Paula Aliente, como é que tá os cálculos aí, minha filha? Olha, esse casal tem lição de vida 6. O 6 é o número dos relacionamentos, do amor, então vocês vieram construir a própria família. Então, o 6, ele tem esse compromisso mesmo de casamento, responsabilidade e muitos cuidados. E olha, gente, a gente tá acabando por aqui, mas eu vou falar pra você entrar lá no meu Instagram, que é o arroba paulaliende, e tem o Instagram do Bem Viva de Corpo e Alma, que é o arroba bemvivasdecorpoealma. Lá tem muita numerologia, pode mandar pergunta, eu respondo tudo pra vocês. E no meu site, que é o bemvivasdecorpoealma.com.br, tem as camisetas do Projeto Social pra ajudar, né? A gente tá aí no Outubro Rosa, então as vendas dessa camiseta, uma parte vai ser revertida pra ajudar o Instituto da Flávia Flores, que é o Instituto pra Mulheres com Câncer. Então, não deixa de entrar lá no meu site pra conhecer todos os projetos e pra quem quiser saber mais de numerologia, tá? Acabou, não tem mais tempo aqui, né? Então tá. Um beijão pra vocês, e agora com você, Gi. Beijão pra você, maravilhosa. Quanto tempo? Temos dois minutos, eu não sei se falaram pra vocês, mas é que eu faço uma surpresa no final do programa. Uau. Vem, chega meus bons. Volta, Paulinha, onde você vai? Tá com pressa de ir aonde? Volta aqui. Sabia que você ia me chamar. Relaxa, foi assim, foi. Tchau, gente. É o corrente. No final do programa, todo mundo tem que dançar. Uau. Fica tranquilo, pega o dedinho, se joga. Eu fico na sua frente, eu fico assim. Mas fica tranquilo que dá certo, tá bom? Sim. Não fica com vergonha não, amor. Tá liberado. Gente, ó, até amanhã, cinco e pão, se Deus quiser. Fiquem com o propósito de vocês, com uma semana maravilhosa. E amanhã a gente tem o resultado da enquete da Gigi, que é qual esporte você gostaria de participar, de competir profissionalmente. E tem a Alexis do canal Olá Brasil do YouTube. Isso e muito mais. Mais informações, mais alegria. E vocês, que é a nossa prioridade. Solta o... Gigi, uma música no Tum 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 não. Música chique não, eu quero uma... Não, essa não. Essa eu gosto. Eu quero uma música mais Brasil. Mais Brasil, tá bom? Preparados? Concentra, vai, alonga aí. Relaxa um pouquinho, dá sempre certo. Solta o som, DJ. Ele tá desesperado. Meu Deus, eu fico na sua frente. Faz assim, ó, vira um bandinho. Solta o som, DJ. Solta o som, DJ. Solta o som, DJ. Do canto candomblé. DJ, o que é isso, DJ? A porta é essa, DJ? Abre o... Isso, solta o braço. Vai expandir. Vamos para a sinhé. Aí, ele já meteu o patinho, ó. Vai, Paulo. Uh! Aí, ela veio, ó. Lama aeróbica, eu sabia que isso era bonito. Lama aeróbica, o território africano, o chamo aeróbica, eu sabia que isso era bonito.